Então, eu peço que vocês coloquem a mão no chacra cardíaco. Vamos agora respirar um pouco, vamos agradecer todo esse conteúdo brilhante que o doutor Elias Pereira trouxe aqui pra gente. Vamos nos conectar à nossa parte sábia, né? A nossa parte sábia que tem exatamente as estratégias certas, né? Que tem a orientação certa pra que a gente possa cuidar cada vez melhor de nós mesmos através da natureza, através da inteligência do nosso corpo, né? De forma que a gente possa desfrutar do poder que nós já nascemos, nós somos herdeiros de uma tecnologia muito poderosa. De forma que a gente possa usufruir de tudo isso com abundância, com riqueza, com prosperidade, com amor, que nós possamos ser pessoas felizes, entendendo que a felicidade é a nossa capacidade de adaptação, de resiliência, de transformar os desafios em oportunidades. Então, eu peço a você que inspire lenta e profundamente quando eu tocar o sino, imagine que esse som curativo, esse sino poderoso, feita com 11 ligas metálicas que você possa imaginar se banhando numa caixoeira, uma caixoeira de águas cristalinas, limpando seu campo energético. E quando você respira o som desse sino, você potencializa essa limpeza, você potencializa a sua cura interior, a cura da sua criança interior, dos seus traumas, das suas mágoas, das suas decepções, mas todo o ser humano já passou por desafios, que você possa ter a consciência de elevar a sua vibração e transformar os seus desafios em uma oportunidade de evoluir, em uma oportunidade de crescer, oportunidade de se transformar, de se curar e de ser a sua melhor versão, de confiar que você tem, sim, as tecnologias da cura dentro de você e você tem a natureza como aliada. 24 horas por dia, disponibilizando toda a sua inteligência. Você possa tomar sol regularmente ou você possa suplementar com a vitamina D3 também, que é um protetor do câncer, já que a gente está falando do câncer. Você possa manter seus níveis altos de vitamina D3, você possa cuidar de si, suplementando e se nutrindo com os alimentos de mais qualidade, que você possa ter os alimentos orgânicos, de preferência, optando pelos alimentos que vêm diretamente da terra, os alimentos de verdade. Então, a nossa transformação, a nossa cura, também é uma decisão que nós podemos tomar. Que você possa respirar, quando você se sentir ansioso, ansiosa, você simplesmente possa se conectar ao seu estado de presença e você possa se dar de presente e estar mais no presente. Porque quanto mais tempo nós ficamos no presente, alinhados com um propósito, ou seja, aquilo que nos inspira, aquilo que alegra o nosso coração, nós estamos, quando tomamos a decisão de viver alinhados com o nosso propósito, expressando a gratidão diária pelas mínimas coisas, agradecer por uma experiência como essa, que é uma riqueza tão bela de conteúdos que o Elias Pereira trouxe para a gente aqui, tantos ensinamentos profundos e úteis para a nossa vida, que você possa colocar a gratidão como uma prática diária para você também trazer uma química favorável para o seu corpo. Porque quando você está no estado de gratidão, não é possível habitar no seu corpo a gratidão e o estresse ao mesmo tempo. Como não é possível você estar no estado de meditação e no estado de estresse. Então, que você possa agradecer mais, que você possa silenciar mais e dessa forma você está abrindo o campo para se conectar à sua parte sábia, ao seu eu superior, ao seu eu quântico, que sabe o caminho, o caminho certo de voltar para casa, dentro de nós, buscar essa conexão com a nossa sabedoria, com o nosso Deus interior. que você possa ter uma boa noite de sono, que você tenha um sonho reparador, um sonho revigorante, e que todos os conhecimentos que foram repassados hoje aqui, que você possa encorar no seu subconsciente para que quando você estiver se desviando do seu caminho, você possa lembrar que você pode se curar através da natureza. Você pode acionar os botões da cura também dentro de você. Obrigado. Obrigado.